E aí galera do Brasil inteiro, galera, tô aqui mais pra passar pra falar aí pra vocês e hoje é dia 1º de fevereiro de 2021 Parabéns a toda a população brasileira, parabéns Bolsonaro, certo? Tá vindo com essa vacina aí e o Brasil tá andando de novo Certo rapaziada? E... 2018 foi um ano que Bolsonaro ganhou essa eleição, né? Parabéns pro Bolsonaro, parabéns toda a população brasileira, todos de norte, sul, leste e oeste de todo o nosso país Beleza? O nosso país ele tá andando pra frente, ele não pode andar pra trás agora, entendeu? Se acontecesse essa greve aí, ia ser pior pra todo mundo, ia ser pior pra mim, pra você que tá assistindo esse vídeo, pra todos Beleza? Porque o Bolsonaro tá vindo aí com as curas aí, certo? E o Brasil ele tá engrenando pra frente de novo, ele não pode voltar pra trás, certo? Ele já ajudou vários caminhoneiros autônomos reduzindo o valor do pneu em 16% E enxergido sem carga não paga, beleza galera? Então, isso aí galera, é tipo briga política Eu, você que tá aí na sua casa e assistindo esse vídeo A gente não pode se envolver com isso Beleza? Eles que se virem lá, entendeu? A nossa parte a gente já faz, a gente trabalha, paga imposto Entendeu? Porque se existisse essa greve, ia piorar Não ia piorar pra pessoas que são ricas Não ia piorar pra sindicatos Não ia piorar pra ninguém, pra eles Que já tem, já são cheio das grana, entendeu? Ia piorar pra mim e pra tu aí que tá assistindo esse vídeo Pra caminhoneiros, pra todos os cidadãos Porque durante a greve, eles iam aumentar o preço dos alimentos E depois da greve, o presidente ia falar que não era pra ter feito essa greve E aí ia aumentar o imposto mais ainda Aonde essa greve ia só piorar a situação do nosso Brasil Beleza, rapaziada? Tamo junto aí Fiquem com Deus aí Se você quiser resolver esse problema Resolve no final de 2022, cara Isso aí que vocês estão fazendo é anti-democracia Entendeu, rapaziada? Então, nós vivemos num mundo de democracia Então, isso aí de querer a greve é anti-democrático, pô Espera 2022 Se vocês não estão gostando do Bolsonaro Resolve na urna, entendeu? Entendeu? Não precisa ter essa guerra aí que vocês estão fazendo aí Vocês estão acabando com o nosso país, pô Vocês estão acabando Vocês estão querendo a guerra civil no nosso Brasil Vocês estão querendo a guerra civil, pô Você acha que precisa ter uma guerra civil? Você acha que precisa disso? Não precisa, pô Não precisa Isso é tudo política, tá ligado? Eu acho que tem um líder por trás disso tudo aí O líder precisa resolver esses problemas Entendeu? Quer tirar o Bolsonaro? Tira o cara na cabeça erguida, pô Vai lá na urna, tira o cara, pô Não precisa afundar o Brasil Isso aí que vocês estão fazendo Vocês querem afundar o Brasil, pô Vocês estão querendo ganância egoísta, entendeu? Vocês querem ferrar com todo mundo Vocês querem ferrar com o Brasil Com o caminhoneiro que é autônomo Vocês distorcem Vocês distorcem na televisão Vocês distorcem no YouTube Vocês distorcem em todos os lugares do Brasil, cara Para, mano Vamos ser gente Gente da gente Tá maluco, velho? Precisa derramar sangue? Precisa... Precisa guerra? Precisa disso? Não precisa, pô Vocês já são ricos Cheio de dinheiro Vocês querem mais dinheiro pra quê? Vamos acordar, velho Vamos acordar, pô Vamos acordar pra vida aí, rapaziada Tchau, tchau Obrigado Dia 1º de fevereiro hoje Não pode acontecer essa greve aí Vamos botar a mão na cabeça Vamos pensar o que a gente quer do Brasil Vamos evoluir, prosperar Entendeu? Não precisa fazer essa bagunça aí, não De greve e tal Vai pro final de 2022 Chegou no final O Bolsonaro não tá bom Aí tira o Bolsonaro Tira o Bolsonaro na urna sem ter greve, pô Tamo junto Tchau, obrigado E aí eu fui